Opa, e aí seus lindos e senhores, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o trailer de Bayonetta 3 que saiu Sobre algumas imagens eu vou falar E cara, eu sinceramente achei que esse jogo seria cancelado, mas ainda bem que não foi no mesmo E cara, me pegou até de surpresa esse trailer, eu realmente não tava esperando Temos aí a Bayonetta, eu tô achando ela um pouquinho mais nova, né Talvez isso signifique que o jogo se passe antes, né Essa parte pessoal, do exército enfrentando essa criatura Me lembrou bastante a cena onde o exército de Devil May Cry 5 enfrenta os demônios Me lembrou bastante essa cena E como lá eles ferraram também, né E agora falando sobre os inimigos, cara Esses inimigos, eu creio que eles não são anjos E sim alguma criatura da cultura oriental Por que, cara? Porque tipo, quando esses inimigos morrem Eles deixam um símbolo, que é um símbolo oriental Tipo, eu não sei exatamente, esse símbolo aí Eu não sei exatamente se é do Japão esse símbolo Porém isso já mostra que eles não são anjos Porque os anjos e Bayonetta, quando morrem, eles deixam aurelas E os demônios deixam uma orbe A homenagem ao Devil May Cry Então, é praticamente pra mim confirmado que esses inimigos não são anjos Eles são algum ser da cultura japonesa oriental Esse aí, pessoal, é o Phantom É basicamente o Phantom, cara Do Devil May Cry Tipo, ele até tem aquele rabinho de escorpião do Phantom Só que eu esqueci de tirar foto É uma homenagem ao inimigo, né Isso já aconteceu antes no Bayonetta 2 Onde temos meio que uma versão fêmea do Phantom, né Aí uma clara referência ao Phantom E aí, pessoal, uma clara referência Barra cópia do Virgil, mano Tipo, cara É igualzinho, cara Tipo, o cabelo é branco O corte de cabelo é igual É... A pose É a mesma pose do Virgil Você pode olhar Devil May Cry 4, Devil May Cry 5 É a mesma pose É a mesma pose, cara Tipo, foi muito uma cópia muito escarada do Virgil Esse personagem aí Eu creio que esse personagem seja uma mulher, tá, cara Eu acho que esse personagem seja uma mulher E... É... Eles copiaram o Virgil, cara E, cara Infelizmente, esse jogo Ele vai ser exclusivo de Nintendo Assim como Bayonetta 2, né O que é uma pena Porque, né A gente não vai comprar um Nintendo Pra jogar esse jogo, né Só quem tem Nintendo vai jogar Mas é isso, pessoal Espero que tenham gostado Eu vou deixar o vídeo O trailer aqui Na descrição Até mais Falou e fui E eu vou deixar o vídeo Eu vou deixar o vídeo E aí Eu vou deixar o vídeo